Hoje você vai aprender como fazer um banner de cubo mágico para o seu canal do YouTube aqui no Photoshop de forma completa, sem ter conhecimentos muito avançados. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. Esse é o projeto tutorial de Photoshop. Bem-vindo ao vídeo 9. Recentemente eu gravei o projeto lista 8, onde eu mostrei todos os canais de cubos mágicos aqui do Brasil que eu conheço e eu acabei percebendo que muitos canais não têm um banner. Para fazer um banner é mais simples do que parece. Então eu vou gravar um tutorial para você que tem um canal de cubo mágico e não tem banner ainda ou você tem um banner e quer refazer. E esse tutorial também serve para você fazer um banner sobre um canal de qualquer tema. Então antes eu vou apresentar aqui os elementos visuais do meu banner. Depois eu vou falar como que nós conseguimos cada um deles. E em seguida a gente vai para o tutorial de fato. Então aqui no banner desse meu canal eu tenho o Universo no fundo com uma nebulosa azul e uma parte preta com estrelas. No projeto tutorial de Photoshop 7 eu já ensinei como que a gente faz uma imagem simulando o Universo e uma nebulosa. Vou deixar o link do projeto tutorial de Photoshop aqui na descrição. Aqui no meu banner nós temos o símbolo do YouTube em azul com um brilho externo branco. Aqui a palavra inscreva-se. Aqui o nome do meu canal, o Universo do Cubo. O meu slogan desafie o impossível e o contorno em preto nas letras. Aqui nós temos uma seta com um contorno em azul, indicando aqui para a pessoa clicar no meu link tree. E aqui nós temos a foto do perfil do meu canal, que é um cubo mágico em tons de azul. E também no fundo o Universo com uma nebulosa em azul. E o contorno aqui um brilho externo branco. Um banner super simples não vai demorar mais do que 30 a 40 minutos para você fazer. E como eu disse no começo do vídeo, você não precisa de conhecimentos avançados de Photoshop. Apenas com alguns comandos simples você consegue fazer. Na verdade um banner desse você conseguiria fazer pelo Canva também. Mas eu sou mais familiarizado com o Photoshop. Feito essa introdução, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar da imagem com o Universo, que eu já ensinei como fazer no vídeo anterior. Ou você pode pegar uma imagem do Google que não tem direitos autorais. Todas as letras aqui nós vamos inserir no Photoshop. Então nós precisamos do símbolo do YouTube, da seta e da foto do perfil, que eu também ensinei no tutorial anterior. Antes de nós pegarmos o símbolo do YouTube e a seta, você vai ter que digitar isso daqui no Google. Banner, com dois Ns, YouTube. Vim aqui em imagens e pegar a primeira imagem que vai aparecer. Já já eu vou explicar porque a gente vai precisar dela. Então você clica com o botão direito e salva a imagem na sua área de trabalho. Depois você abre uma outra aba aqui no Google. Digita a seta. Você pode escolher a seta que melhor representa o seu canal. Eu dei uma olhada aqui e eu achei essa daqui um pouco mais interessante. E aqui você digita YouTube. Aparece vários logos do YouTube e você pode pegar esse daqui mesmo. Só clicar com o botão direito aqui e salvar. E aqui também clica com o botão direito e salva. Então, aqui na minha área de trabalho, eu tenho o banner finalizado. Nós vamos ter que chegar em algo parecido com isso. Aqui eu tenho o que eu chamo de template. Aquela imagem que a gente obtém quando a gente digita banner YouTube no Google. Você vai precisar dela. Aqui nós temos a seta, o logo do YouTube, o nosso universo com a nebulosa em azul e a foto do meu perfil. Isso é tudo que você vai precisar. Então, abrindo aqui o Photoshop, quando você abriu ele, você percebe que eu não tenho nenhum documento aqui na minha página de início. Então, eu preciso vir aqui em arquivo, novo e a gente vai criar um novo documento. Como que a gente vai configurar? Se no seu eu estiver aqui em centímetros, polegadas, milímetros, você vai deixar em pixels. Largura, 1920x1080. Se na orientação estiver vertical, você vai deixar aqui em paisagem. E na resolução, você vai deixar 300 dpi. Agora é só você criar. Quando você cria aqui o novo documento, é bastante importante que você tenha aqui essas réguas. Está vendo que aqui elas estão desabilitadas? Clica aqui em visualizar, réguas. Então, você já vai trazer uma régua para cá, uma para cá, para indicar onde são as extremidades do documento. E se você aceitar uma outra dica importante, você tem que vir aqui em editar. Vem aqui embaixo em preferências, ferramentas. Está vendo essa opção? Aplicar zoom com o botão de rolagem do mouse é bastante importante que essa opção esteja ticada para você conseguir fazer isso daqui. Isso daqui acaba facilitando bastante o seu trabalho. Feito essa introdução, qual que é a primeira imagem que nós vamos jogar aqui para o Photoshop? A gente vai jogar aqui o nosso banner de template. Pronto, você já viu que como nós colocamos a resolução correta, 1920x1080, ele encaixou certinho aqui. Então, eu vou fazer aqui uma breve explicação do porquê que nós precisamos desse template e jogar aqui em cima do Photoshop. Se você usa o YouTube pelo celular, você vai ver o banner que estiver dentro dessa área aqui mais escura. Eu vou chamar essa área aqui de preto. Está vendo que está escrito aqui? Text and Logo Safe Area. No seu celular, você vai ver tudo o que você inserir dentro dessa área. Se você usar um tablet, você vai ver tudo o que está aqui nessa área preta e também nesse cinza mais escuro. Está vendo? Se você acessar pelo computador, você vai ver o seu banner dessa forma aqui. Dessa área preta, do cinza escuro e do cinza claro. E se você acessar o seu canal do YouTube pela TV, você vai enxergar tudo. Tudo isso daqui. Se você pegar esse banner finalizado e jogar aqui em cima, olha que interessante. Eu vou diminuir aqui a opacidade. Selecionei essa camada. Está vendo aqui a opacidade? Você está vendo que o universo do cubo e desafio impossível está dentro daquela área que eu chamo de preto. Aqui a seta e o A, junto com o IFEM e SE, eles podem ser visualizados aqui no tablet. Só que poucas pessoas usam tablets, a maioria, pelo menos o meu canal, acessam pelo celular. Se você acessar pelo computador, você consegue visualizar tudo isso. E como pouquíssimas pessoas acessam o YouTube pela TV, nessa área aqui eu também não coloquei nada. Pelo menos no meu exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos puxar linhas guia nesse limite. Aqui para você puxar a linha guia, é só você clicar aqui na régua e arrastar. Nesse limite. E eu vou definir a área mais importante como sendo essa daqui. Onde as pessoas visualizam pelo celular. Pronto. Agora eu estou com todas as minhas linhas guias posicionadas. Perceba que eu nem comecei a colocar elemento nenhum aqui no nosso projeto. Eu só estou explicando mesmo como funciona aqui essa questão de proporção aqui do banner. Então, na primeira etapa, a gente vai pegar aqui o nosso universo e vai jogar aqui no nosso projeto. Como eu coloquei aqui as minhas guias, eu vou ter que... Tudo que eu tiver que escrever, eu tenho que escrever aqui dentro. Como que eu insiro um texto aqui no Photoshop? Eu vou clicar aqui na ferramenta de texto. Vou clicar aqui. E o Photoshop jogou um texto gigantesco. Para eu redimensionar, é só eu clicar aqui uma vez e eu redimensionar aqui. É importante que essa ferramenta aqui, de manter as proporções, esteja ativada. Então, eu vou deixar aqui, posicionar naquele limite e aqui também. Aqui você pode escrever qualquer coisa. Eu vou escrever o nome do meu canal, tudo em maiúscula. Universo do Cubo. Vou redimensionar aqui de novo. A fonte que eu estou usando é a Montserrat Black. Pelo menos é uma fonte que eu acho bastante agradável. E eu acredito que representa aí o que o meu canal tem para oferecer. Mas você pode fazer com qualquer fonte. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colar aqui embaixo. E eu vou escrever aqui o meu slogan. Que é Desafio o Impossível. Vou deixar essa escrita aqui bem menor do que o logo do meu canal. E como que eu faço para deixar centralizado? Eu clico aqui em cima. Quando eu vou arrastando, está vendo que apareceu ali uma linha rosa? Significa que está bem no centro. Prontinho. Agora eu vou tentar ajustar essa proporção aqui na vertical. Eu vou trazer esse daqui um pouco mais para baixo. E esse daqui também. Pronto. Deixa eu subir esse daqui um pouquinho só. Agora, para ficar interessante. Deixa eu diminuir só mais um pouquinho aqui o nome do canal. Que eu acho que está um pouco. Para ficar interessante. O que a gente vai fazer agora? Eu vou aplicar uma sombra projetada aqui nesses dois textos. Só para não ficar o branco direto no azul. Vou colocar uma leve sombra preta. Para dar um contorno aqui para ficar um pouco mais elegante. Clico com o botão direito em qualquer um dos textos. E vou lá em opções de mesclagem. E clico aqui em sombra projetada. A sombra ficou muito forte. Então eu clico aqui no tamanho. E vou diminuindo. Vou diminuindo. Eu vou deixar aqui. Acho que em quatro pixels já está bom. Clico em ok. Agora eu só vim aqui. Copiar o estilo de camada. E eu colo no meu slogan. Agora eu vou aproveitar. E trocar a cor do meu texto. Que ficou branco. Vou deixar aqui. Em azul. Essa cor está muito parecida com. Com a nebulosa lá atrás. Eu vou deixar aqui um azul um pouco mais claro. Pronto. Então nós já temos aqui. A nossa escrita. Com o nome do nosso canal. O nosso slogan. Falta nós adicionarmos. O logo do YouTube. Aqui embaixo. Inscreva-se. A nossa seta. E aqui. A logo do nosso canal. Então. Só a gente adicionar aqui. Um elemento de cada vez. Vou adicionar aqui primeiro. A nossa foto do perfil. Eu vou converter em objeto inteligente. Para ele não deformar. E eu preciso encaixar ele aqui dentro desse quadrado. Está vendo? Porque aí as pessoas vão poder enxergar. Se eu deixar aqui para fora. Só vai enxergar quem estiver visualizando o canal na TV. Aqui. O próprio Photoshop já me dá onde está exatamente centralizado. Está vendo? Se você quiser deixar exatamente centralizado em cima e embaixo. Está aqui. Então. Eu vou clicar aqui em opção de mesclagem. Brilho externo. Tamanho. Eu vou reduzir. E eu vou aumentando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que assim já ficou interessante. Clico em ok. Agora aqui. Eu venho com o símbolo do YouTube. Jogo aqui. Aqui ele ficou com um contorno branco. Está vendo? Eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero só a parte interna vermelha. Então eu vou deletar aqui. Essa camada. Eu vou ir lá naquele site. Remove background. Prontinho. Agora eu pego aqui. O logo do YouTube. Jogo aqui no site. E ele faz a mágica toda sozinho. Eu quero só a parte vermelha. Vou clicar aqui em download. E eu vou aproveitar também. E já jogar a seta aqui no site. Eu quero só a parte interna da seta. Esse site é totalmente gratuito. Ele não tem limite. Você pode remover o background de quantas imagens você quiser. Agora sim. Uma vez removido. Eu vou jogar aqui o logo do YouTube. no Photoshop. Eu vou converter para objeto inteligente. E agora eu consigo redimensionar. Eu vou buscar mais ou menos. Vou clicar na ferramenta de seleção. Vou buscar mais ou menos aqui. Seria também o centro. Aqui eu vou clicar nesse texto. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou diminuir bastante aqui o tamanho. Inscreva-se. Aqui na verdade você pode colocar qualquer coisa. Inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Também ao invés do logo do YouTube você poderia colocar um próprio sininho. Agora ficou o vermelho em contraste com o azul. Eu não quero isso. Eu quero que o logo do YouTube também fique em azul. Então eu vou clicar aqui em opções de mesclagem. E sobreposição de cor. Pronto. Agora é só você selecionar uma cor. Por exemplo. Se você quiser aqui um azul mais claro. Um azul mais escuro. Eu vou deixar aqui também um azul intermediário. E eu vou adicionar um brilho externo. Pronto. Acredito que foi bem interessante. Deu um destaque aí. Pro logo do YouTube. Aqui falta nós adicionarmos aquela seta. Ó. Tá vendo que aqui tem uma seta? Indicando pro seu Linktree. Se você tem um canal no YouTube. Eu recomendo que você crie um Linktree. Que nada mais é do que um organizador de links. Então. Se você tiver algum infoproduto para vender. Você pode colocar lá. Você pode colocar lá o link do seu Instagram. Do seu TikTok. Você pode colocar uma página do Facebook. O seu site. Você pode colocar de forma mais organizada. As playlists. Dos vídeos do seu canal. Se você tem um blog. Enfim. Um organizador de links. É muito útil. E essa seta. Meio que induz a pessoa a clicar. Se você preferir. Esse daqui já é um banner. Já. Bem simples. Super rápido de ser feito. Se você quiser inserir a seta. Só você afastar aqui. Um pouco mais para a direita. Vem aqui na sua seta. Com o fundo removido. Joga aqui em cima. Nós vamos converter. Em objeto inteligente. Nós vamos diminuir aqui o tamanho. Quando você seleciona aqui para fora. Se a seta não estiver selecionada. É só você selecionar aqui na seta. Está vendo que aqui. Quando eu clico para fora da seta. Já aparece. Essa curva com essas setas. Eu vou apertar a tecla shift. Seguro. E aqui ele vai girar. 90 graus certinho. Então eu redimensiono aqui. E. Vou posicionar aqui. Eu também quero adicionar o brilho externo aqui nessa seta. Eu posso vir aqui. Clico exatamente nessa foto com esse brilho externo. Eu copio o estilo de camada. Clico na seta. E eu colo o estilo de camada. Prontinho. Se você achar que não ficou interessante. Aqui esse contorno preto. Da sombra projetada. Aqui no nome do seu canal. No seu slogan. E também aqui nessa frase. Inscreva-se. Você pode colar. O estilo da camada. Aqui. Aqui. E aqui. É que ficou um pouco forte. Não sei se seria tão interessante assim deixar branco. Eu prefiro deixar mesmo aqui no preto tradicional. Então é isso. Uma vez feito isso. Você vai clicar aqui em arquivo. Exportar. Exportação rápida como PNG. Que eu vou deixar como teste 01. E vou salvar aqui na área de trabalho. Prontinho. Aqui está então o banner que nós acabamos de fazer. E esse daqui foi o banner. Que era o nosso objetivo. Ficou aí bem parecido. Vou deixar aqui lado a lado. Para vocês poderem ver a comparação. Para finalizar o tutorial. Eu vou indicar para vocês. Onde que a gente precisa ir. Para poder alterar aqui o banner. Você vai clicar aqui na foto do seu perfil. Vem em YouTube Studio. Em seguida você vem aqui. Nessa opção de customização. E depois você vai em branding. Aqui você altera a foto do seu perfil. E aqui você altera a sua imagem no banner. Então você clica aqui em change. Seleciona aqui o seu banner. E o próprio YouTube já vai te dar aqui. Está vendo? Olha a importância de você. Ter pego lá. Aquele template. Então aqui eu vou salvar provisoriamente. Depois de ele carregar. Você clica aqui em publicar. O YouTube tem que dar essa mensagem aqui de confirmação. Mudanças publicadas. E aí eu vou vir aqui na página do meu perfil. O banner está inserido. Aqui essa seta. Eu poderia subir ela mais um pouquinho. Porque ela ficou em cima dessa preposição do. Está vendo? Então é só você vir aqui no Photoshop. E fazer o ajuste fino. Você clica aqui na seta. E você vai subir ela um pouquinho. Mas isso daqui é praticamente imperceptível. Até porque aqui fica transparente. Está vendo? Então é isso. Aqui está o nosso banner. Feito de forma bem completa. Agradeço demais você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que eu não sou um designer profissional. Tudo aquilo que eu sei de Photoshop eu aprendi aqui por causa do canal mesmo. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Se você quiser ficar por dentro dos vídeos futuros. Que eu pretendo lançar em breve. É só você ativar o sininho das notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Desafie o impossível.